Olá, esse é mais um Tribuna Virtual, um programa aqui feito para os parlamentares nessa época de pandemia. O primeiro deputado a falar conosco é a deputada Edna Macedo do Republicanos. Deputada, a senhora tem o tempo de 10 minutos. Maravilha, boa tarde, querida, muito obrigada. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores funcionários da TV, amigos que nos acompanham através da TV Assembleia, quero agradecer em primeiro lugar a todos que lembraram de mim no meu aniversário, muito obrigada. Alô? Oi? É porque às vezes entra uma ligação, fica difícil, né? É, não é fácil não. Olha, eu quero dizer para todos que eu ocupo esta tribuna virtual nesse momento para tecer alguns comentários sobre a crise na saúde e socioeconômica porque atravessa o nosso Estado. Inicialmente, gostaríamos de falar a respeito de uma palavra que tem sido bastante utilizada pelo senhor governador para atacar o governo federal. Trata-se do termo negacionismo, ora senão vejamos. Antes do carnaval de 2020, quando esta praga oriunda da China já se espalhava pelo mundo afora, sendo que muitos navios de cruzeiro estavam sendo detidos e colocados em quarentena com grandes quantidades de passageiros e tripulantes acometidos pelo Covid-19. E muitos se dirigiam ao Brasil para participar do Trio Tríduo de Momo. O senhor Jandora, acompanhado pelo doutora Davi Wip, foi à televisão tranquilizar os paulistas de que não haveria problemas em relação à participação do povo nos festejos carnavalescos e que aquele seria o maior carnaval que São Paulo já vira. Por oportuno, é bom lembrar que milhares e milhares desembarcaram em nosso estado sem que tomassem quaisquer medidas de prevenção ou profilaxia, como o resto do mundo já vinha fazendo. Depois do carnaval, o senhor governador continuou promovendo e participando de inúmeras efemérides com grandes aglomerações de pessoas. Como era de se esperar, logo após, o inferno da pandemia se abateu sobre São Paulo. Mercê, sem dúvida alguma, do enfático negacionismo do senhor governador. Desatado o pandemônio, o senhor Jandora, demonstrando total falta de lógica ou discernimento, resolveu adotar o mesmo tipo de solução que países com muito maior poder econômico e financeiro vinham executando, mas sem perceber que nós já tínhamos um enorme problema socioeconômico e uma saúde pública totalmente sucateada e já em virtual colapso. Note-se que os países ricos, e nós não somos, tiveram enormes dificuldades em suportar a solução do fecha tudo. Inclusive, é bom lembrar que a maior economia mundial já injetou quase 6 trilhões de dólares para socorrer os que foram afetados e ainda assim têm problemas. Do meu ponto de vista, o que deveria ter sido feito para tentar combater este mal sem promover o atroz sofrimento da população que, ao menos, a quinhoada, a imensa maioria, teria sido instituir uma espécie de rodízio das atividades econômicas, inclusive quanto ao horário de funcionamento da indústria e do comércio. Medidas rígidas para evitar aglomerações desnecessárias, mormentes, populares, pancadões e outras festas tipo rave. Promover a conscientização e o cumprimento por parte do comércio das exigências do distanciamento social para o exercício de suas atividades com rigorosa fiscalização. Mas, lamentavelmente, o governo do Estado preferiu adotar medidas de cunho demagógico e até ditatorial, esquecendo-se que qualquer gestor, mormente governadores e prefeitos, ao se deparar com uma emergência que necessite ação imediata, não podem deixar de se preocupar com o que pode ocorrer no futuro, por ações intempestivas, pois as consequências podem ser tão funestas quanto o problema com que se deparam. Perdoe-me, mas, no frigir dos ovos, arriscam a proceder como um macaco que entrou numa loja de louças tentando pegar uma xícara no alto de uma prateleira. E foi o que aconteceu. Começou aí o indizível sofrimento do povo paulista. E, quando tudo parecia melhorar, mercê do negacionismo do excelentíssimo senhor presidente do TSE, que, atendendo a sofreguidão de alguns partidos pela utilização do fundo partidário, conclamou a todos a grande festa cívica das eleições em 2020. Com a afirmação de que seria uma organização perfeita, que seriam obedecidos todos os protocolos de prevenção, inclusive quanto à aglomeração. Como ficou patente, nada disso ocorreu. Muito pelo contrário, e o resultado, logicamente, não tardou a aparecer. Começou, de novo, o governo de São Paulo a adotar as mesmas medidas que tanta penúria já haviam causado à nossa população. Não adiantou nada. A pandemia recrudeceu em São Paulo e a falta de sabedoria do governo estadual burramente inventou uma faixa roxa, emergencial, que só conseguiu transformar em horripilante o que já era horrível. Milhões de trabalhadores paulistas e suas famílias estão sendo desbragadamente remetidos à pobreza e até à miséria. E é entristecedor e absolutamente revoltante assistirmos pela mídia um sem número de reportagens de chefes e mães de família, que antes ganhavam honestamente o seu pão de cada dia, praticamente a mendigar para que possam alimentar seus filhos. E já são milhões. Mas isto não comove o governador. Claro, não lhe falta nada. Ele vive inababescamente. Além disso, para coroar a canhestra administração do senhor João Dória, apesar de seu secretário de Fazenda pregoar que o Estado teve um superávit de 4 bilhões de reais, que eu pessoalmente não acredito, promove um aumento absurdo, descabido e irracional do ICMS no Estado, aumentando ainda mais pela carestia decorrente, as dificuldades dos trabalhadores se alimentarem. A sua desinformação é tão grande que até a vacina Butanvac, que o senhor pomposamente anunciou como 100% brasileira, não é. Um pesquisador descobriu que esta vacina está sendo desenvolvida juntamente com os Estados Unidos. E aí o seu secretário de saúde foi obrigado a vir a público falar a verdade. Confessar. Muito a contra gosto, com certeza. Sr. João Dória, o que o Estado de São Paulo, leia-se, o seu governo tem feito para minorar o desespero em que se encontram os trabalhadores paulistas? E quando falo trabalhadores, estou me referindo a todos, inclusive empresários, de todos os ramos que são geradores de emprego em nosso Estado. Se os empresários, ou se o empresário vai à falência, não há emprego, sim miséria. O senhor agora anunciou que vai reativar ainda, não reativou, o programa Merenda em Casa, que beneficiaria em torno de 900 mil alunos. E os outros milhões de paulistas que se encontram em situação aflitiva? É, senhor governador, as pessoas não querem esmola, querem apenas um trabalho, aliás, um direito constitucional. Finalmente, vamos comentar a incrível descoberta que o sistema de saúde público de São Paulo colapsou. Mas só agora? Grande descoberta, não é? Muito antes dessa pandemia, incontáveis reportagens mostravam a horrenda situação e o descaso total em que se encontrava o sistema público de saúde em São Paulo. Pacientes graves amontoados pelos corredores, outros tantos deitados até no chão ou em macas improvisadas e milhares morrendo a mingo à espera de atendimento. Fora sujeira, goteiras, elevadores parados, equipamentos ociosos por falta de manutenção e etc., etc. É tanta coisa que não dá para falar tudo agora. Isso sem falar na grande farsa dos hospitais de campanha que atualmente estão sob investigação do Ministério Público Federal, não é estadual, Federal, além de outras denúncias gravíssimas que eu também espero que estejam sendo investigadas. Nobres pares, diante da manifesta e incompetência do governo do Estado em enfrentar a pandemia que nos assola e as funestas e terríveis consequências de sua atuação totalmente destrambelhada e demagógica, levando o povo e o Estado de São Paulo, desespero e a banca rota. Eu peço, eu conclamo. Oi? Deputada, eu preciso interrompê-la que a gente já acabou o tempo, mas a senhora pode se... Não, tem que... A senhora pode se reinscrever, deputada? Mas é o final, eu só estou acabando dois minutos. Um minuto, um minuto, por favor, por favor. Eu estou terminando. Conclamamos, por favor, conclamamos a todos, a todos, que nos unamos, independentemente de matizes partidários, ideológicos ou fisiologismos partidários, a adotar a única solução possível para salvarmos nosso Estado e o nosso povo de um destino tenebroso. O afastamento do incompetente governador João Dória. Fora Dória! Obrigada, querido. Muito obrigada, deputada. Se a senhora quiser se reinscrever para comentar a sua fala, pode se reinscrever assim que o deputado Ricardo Melão fizer uso da palavra. Deputado Ricardo Melão, boa tarde para o senhor. O senhor tem dez minutos regimental para fazer o seu pronunciamento. Deputado? Ativar o mudo aqui. Ah, tá sim. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade. Valendo já? Sim, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a você, a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos deputados e deputadas presentes aqui hoje na Tribuna Livre. Eu queria trazer uma reivindicação que recebi de moradores do Parque São Jorge, lá na região do Tatuapé, que estão muito preocupados com a segurança local, com o aumento de furtos, o aumento de assaltos, o intenso uso de drogas na região devido a uma série de problemas que estão ocorrendo lá. Tive uma conversa muito importante com representantes do CONSEG, de associação de moradores locais, inclusive tem comigo um abaixo-assinado com mais de 1.200 assinaturas de moradores lá da região, inclusive da Associação de Moradores do bairro Tatuapé, e o que eles pedem para justamente resolver e melhorar essa situação? É uma base comunitária da polícia militar ali no Largo do Maranhão. A gente sabe que ali próximo existe a comunidade do Pau Queimado, que infelizmente tem atraído um grande volume de usuários de drogas, e isso também contribuiu muito para aumentar o roubo e o furto na região. Então, o que eles pedem é uma reivindicação muito antiga, inclusive já teve ali uma base, essa base já esteve ali na região, por volta de 2010 mais ou menos, e resolveu muito problema ali, as pessoas passaram a frequentar a praça que se encontra ali, ocuparam mais o espaço, trouxe uma sensação de segurança muito maior do que nós temos hoje, onde a incidência desses crimes aumentaram em muito. Então, eu queria trazer essa reivindicação, são milhares de moradores locais pedindo, inclusive se comprometem a contribuir aí, em ajudar a construir essa base, os próprios moradores querem se mobilizar nesse sentido, contribuir com a polícia militar, mas eles precisam que essa decisão seja tomada, que a polícia militar esteja lá presente, justamente para inibir o uso de drogas, os furtos, os assaltos, trazer mais segurança, a população poder frequentar pacificamente o local e assim conviver melhor em um ambiente mais harmonioso, mais seguro, com seus familiares, com seus amigos, é isso que as pessoas ali desejam. Então, eu quero deixar esse apelo aqui, por favor, ao senhor coronel César Carim, o oitavo batalhão da polícia militar, que é responsável ali pela região, a capitã Nensinger, que é responsável pela quinta companhia ali também, se puderem atender essa população, essa reivindicação que é antiga, faço aqui esse apelo, me coloco à disposição para que isso se torne realidade, segurança é essencial, é importante e a gente sabe o quanto as pessoas no estado de São Paulo, não só na capital, como entre as outras cidades também carecem disso e nada com a presença policial para inibir tudo isso, que traz justamente homens ali, a gente que admira muito o trabalho da polícia militar, aliás, temos grandes representantes da polícia militar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, um deles é o Major Mega, que vai falar daqui a pouco, que se encontra aqui também, então eu queria fazer esse apelo para que a polícia esteja presente ali, coloque a disposição, devemos realizar, inclusive, audiência pública a ser marcada aí nos próximos dias, virtual, com os moradores locais, justamente para trazer essa reivindicação e mostrar ali o quanto isso seria importante. Então, por favor, novamente repito, ao coronel César Carim, responsável pelo oitavo batalhão da Polícia Militar ali da região, e a capitã Nensinger, responsável pela quinta companhia, por favor, se puder atender esse apelo, toda a população ali seria muito grata e certamente contribuiria muito para aumentar a sensação de segurança na região. Então, muito obrigado, era esse apelo que eu queria fazer aqui hoje. Obrigada, deputado Ricardo Melão. Faz uso da palavra agora o deputado-major Meca do PSL. Deputado, muito boa tarde, o senhor tem 10 minutos pelo tempo regimental. Liga o áudio, por favor, deputado. Estão me ouvindo? Agora sim. Obrigada, deputado. Eu que agradeço uma boa tarde a todos, aos parlamentares que estão conectados, a todos que nos acompanham pela TV Alesp, pela internet. Nós não podemos esquecer de cobrar o PDL 22, que suspende o aumento da alíquota dos aposentados. Onde o senhor governador João Agripino Dória, mesmo fechando o ano de 2020 com superávit, ele continua mordendo a aposentadoria dos trabalhadores que já deram o seu quinhão de contribuição ao povo do Estado do Estado de São Paulo. Ele continua ainda empenhando recursos da saúde, recursos da educação, da segurança pública, para colocar em publicidade, para trabalhar a sua autoimagem. Então, ao nosso presidente do Legislativo, o deputado Carlão Pignatari, nós pedimos aí para que o pautado seja trazido a plenário e votado o PDL 22, que suspende esse aumento de alíquota previdenciária em cima dos nossos aposentados. Uma medida extremamente injusta. Agora, trazendo ao tema do Covid-19, a crise sanitária em que o nosso Estado, o nosso país, o planeta está envolvido. Aqui no Estado de São Paulo, mais especificamente, essa crise, ela trouxe à tona muitos problemas que o nosso Estado, que o governo sempre jogou para debaixo do tapete. A saúde é o principal deles. Os nossos hospitais públicos, sejam estaduais ou municipais, que nunca tiveram leitos suficientes para atender a população do nosso Estado, da nossa cidade de São Paulo. A falta de leitos de UTI e de enfermaria em todos os hospitais, em qualquer que fosse a época, foi potencializado agora nessa crise sanitária, onde nos chamou muito a atenção a participação da iniciativa privada para socorrer pessoas que, nas nossas periferias, na cidade de São Paulo, por todo o Estado, sempre passaram por grandes dificuldades, passavam fome, como estão passando agora, e sempre foram socorridas pela iniciativa privada, por empresas. Eu chamo a atenção em relação à participação da iniciativa privada nessas lacunas deixadas pelo governo, que nunca investiu o orçamento que tem disponível da forma mais adequada. É onde nós sempre pedimos profundas investigações em relação ao dinheiro do nosso imposto, que é pago e não retorna em serviços ao nosso cidadão. Eu faço esse reforço porque, nos 31 anos que servi na Polícia Militar, nós sempre cuidamos das nossas instalações, ou seja, dos quartéis, das delegacias, das nossas viaturas, com a ajuda e o auxílio da iniciativa privada. Tanto que, na Polícia Militar, nós temos um diploma chamado Amigos do Batalhão, que é para agradecer a iniciativa privada em relação a esse socorro que sempre prestou aos nossos policiais e à situação precária dos nossos quartéis. Dentro de toda essa precariedade, dessa lacuna que o Estado deixa na sua gestão, é incrível que nós acompanhamos esse final de semana na Zona Norte de São Paulo, na Brasilândia. O cidadão cansado de fazer o 9-0 e pedir socorro à Polícia Militar para que acabe com um pancadão instalado na porta da sua casa, com venda de drogas, bebidas alcoólicas a menores, importunação de sossego e daí por diante. A população cansada de pedir ajuda ao Estado fez o quê? Vai o crime organizado mesmo. Criminosos com fuzis, coibindo, coibindo pancadões no tiro, dando tiro de fuzil para o alto para acabar com o pancadão. Uma vergonha no Estado mais rico do Brasil. No Estado que deveria dar o exemplo de gestão, seja na área da saúde, seja na economia, seja na segurança pública. Nós estamos dando demonstrações a toda a nossa nação de falta de gestão, de falta de respeito ao cidadão e ao trabalhador. Não bastasse na economia as empresas estarem quebrando, os trabalhadores perdendo o seu emprego por uma política equivocada de isolamento social, política equivocada desde o início, como citou aqui a deputada Edna Macedo, com equívocos e crimes praticados lá no início da pandemia. E hoje quem colhe os resultados desse governo de desrespeito é o nosso cidadão de bem, são os trabalhadores. Imagina o desespero dessas pessoas tendo pancadão, que já é um baita desconforto, uma baita importunação na porta da sua casa. Vários criminosos com fuzis dando tiro para o alto para dispersar o favela-fest. E as viaturas que, por ordem do senhor governador, permanecem estacionadas ao redor do pancadão, por ordem do governador João Agrippino Dória. Olha a situação a que chegamos. E não bastasse isso, o senhor desgovernador, promovendo a sua imagem, no dia de hoje, segunda-feira, 5 de abril, foi lá na Academia do Barro Branco tirar foto com o início da vacinação dos policiais. Foi tirar foto lá na Academia do Barro Branco. Eu estava lá na Zona Leste, e sabe o que aconteceu na vacinação dos policiais na Zona Leste de São Paulo? Todos os comandantes indignados e revoltados. A Secretaria da Saúde enviou somente os frascos de vacina. Onde estão os aplicadores da vacina? Não tem. Se virem para arrumar. E os freezers para condicionar as vacinas? Não tem. Se virem para arrumar. E as agulhas e os insumos para aplicação da vacina? Não tem. Corram atrás. Se virem para arrumar. E tendas para organização do espaço para aplicação da vacina nos policiais? Não tem. Se virem para arrumar. E assim foi na Zona Leste de São Paulo, onde eu estive hoje pela manhã. Uma situação de total desrespeito ao policial, que já não bastasse a situação de décadas, caminhando a passos lentos, quase parando. Hoje, os nossos policiais no estado de São Paulo rastejam, rastejam. A semana passada, nós estivemos em dois enterros no mesmo dia, no nono batalhão na Zona Norte. Dois suicídios no mesmo dia. É triste a situação que nós acompanhamos em São Paulo. Essa Casa Legislativa precisa assumir o seu espaço de fiscalizadora e cobrar o Poder Executivo sobre as suas demandas e suas obrigações. Muito obrigado. Obrigada, deputado Major Meca. faz uso da palavra agora o deputado doutor Jorge do Carmo, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Público da TV Alespe, da tribuna virtual. Srs. deputados, senhoras deputadas, hoje volto a essa tribuna virtual para falar de um problema que nós temos bastante nos preocupado e, certamente, é a preocupação das milhares de famílias que moram naquela região. Me refiro à obra de extensão da linha 15 Prata do metrô, denominada Monotrilho, trecho entre a estação da Vila Prudente, linha 2 Verde, metrô, até a estação Ipiranga da CPTM, na linha 10 Turquesa. Naquele trecho ali, onde pretende o governo do Estado construir a extensão do Monotrilho, residem lá cerca de 1.700 famílias há mais de 40 anos na favela denominada Vila Prudente, que, aliás, conheço bastante porque moro na Zona Leste da cidade de São Paulo, mas também porque já advoguei para essas famílias por um determinado período antes de estar aqui na Assembleia Legislativa. E, recentemente, veiculou-se nos telejornais exatamente a preocupação das famílias em ocorrer nessa obra, para onde irão essas famílias? E essa é um desafio e uma pergunta que nós fazemos para o governo do Estado, para o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldino. O nosso mandato, como eu disse, atua nessa região e fui procurado pelos moradores, por representantes daquela comunidade, onde já divulguei, como mencionei, para questionar o governo, questionar o secretário, qual é a proposta, qual é o programa habitacional, qual é em ocorrer nessa obra, que atendimento vão ter esses famílias? Porque não é possível que o governador e o secretário simplesmente determine que vai acontecer a obra e não converse, não dialogue com as lideranças, não dialogue com a comunidade, porque elas serão impactadas. e quero aqui frisar e ressaltar que eu não sou contra e nem a comunidade é contra o progresso. No entanto, não dá para simplesmente chegar e dizer assim, o trator vai passar por cima das suas casas e não te devo satisfação. É essa a sensação que tem a população daquela região da favela da Vila Prudente, inclusive da outra favela lá na frente que é a da favela Ipiranga. E o trecho que provavelmente é o meu monotrilho. Se for construída essa extensão aí, passará, tem que ser sobre a comunidade denominada Favela da Vila Prudente. E aí fica a pergunta. E nosso mandato, como atua muito na área da moradia, da regularização urbano-fundiária, até porque moradia é um direito social e constitucional previsto no artigo 6 da Constituição Federal, eu não não te turbiei e apresentei o requerimento ao secretário de transporte metropolitano Alexandre Baldi, de número 370 de 2021, fazendo-nos os seguintes questionamentos. Em caso de remoção daquelas famílias, qual é o programa habitacional que elas serão encaminhadas? Para onde? Quantas famílias serão removidas? Haverá indenização em caso de desapropriação? Ou seja, são perguntas básicas. Se houver indenização ou remoção, qual é o programa habitacional que essas famílias deverão ocupar? Porque eu não quero acreditar que simplesmente vão demolir as casas das pessoas, em que pese o monotrilho esteja construído de forma aérea, mas não é possível que construa acima e as famílias continuem morando embaixo da linha do monotrilho. Eu não quero acreditar nisso. Então, certamente, atingirá muitas famílias e para onde elas irão? Não é possível a gente simplesmente impactar, remover as famílias, dizer que elas têm que ser removidas, porque o progresso chegou e há necessidade da extensão da linha 15 Prata e não dialogue com essas famílias. Então, na condição de membro aqui na Assembleia Legislativa, membro da Comissão de Infraestrutura, eu quero aqui aprovar o requerimento, solicitando uma audiência pública com o secretário para que ele explique, apresente o projeto básico, para que as famílias tenham clareza, tenham transparência de onde, se elas forem impactadas e certamente serão, para onde elas irão. Então, quero dizer que nosso nosso mandato vai estar à disposição, porque atuamos na região, temos pessoas daquela comunidade que já nos procurou e eu não vou medir esforço, nosso mandato que é popular e compromissado com as políticas públicas, aqui em especial a questão da moradia com cidadania, não vamos tertubiar e deixar de dar apoio para essas famílias, porque não é possível que o governador e o secretário simplesmente ignore-as. Eu vejo o relato das famílias e falo, se a gente tiver que sair daqui, iremos para a rua, porque ninguém apresentou nenhuma proposta, nenhuma satisfação, nenhuma responsabilidade e nenhum compromisso. Era isso que eu queria denunciar e reafirmar meu compromisso com as moradoras, mais de 1.700 famílias que moram há mais de 40 anos naquela região, reafirmar o nosso compromisso do nosso mandato em defesa da moradia com o cidadania. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Boa tarde para o senhor. Agora faz uso da palavra mais uma vez o deputado Ricardo Melão do Partido Novo. Seja bem-vindo de novo, deputado. O seu áudio, por favor, deputado. Seu áudio, deputado. Opa. Obrigado. Muito obrigado novamente. Prazer voltar aqui a essa tribuna virtual. Eu queria trazer um outro assunto de extrema importância para o nosso estado, um assunto que já foi abordado aqui e na mídia, inclusive, numa reportagem excelente da TV Record, da Rede Record de televisão, que é o Hospital das Clínicas de Bauru, a novela do Hospital das Clínicas de Bauru. ele começou a ser construído na década de 80, terminou em 2012, tem capacidade para receber 200 leitos, só que, infelizmente, ele está parado. Inclusive, a reportagem foi lá, mostrou uma estrutura excelente, muito bem feita, você tem vários equipamentos já ali com capacidade e condições de uso, e ainda mais nesse momento que nós estamos sofrendo com a pandemia, precisando de leitos de UTI para atender os casos, infelizmente, cada vez mais numerosos das pessoas que estão infectadas com a COVID, estão morrendo sem condições de serem atendidas e você tem ali toda uma estrutura onde foi gasto dinheiro do pagador de impostos, mas não está sendo utilizado. Inclusive, o Ministério Público local tem tido uma atuação muito incisiva nesse assunto, e aqui gostaria de citar, inclusive, a pessoa aqui do promotor Enilson Comono, que participou da reportagem também, e tem cobrado demais o porquê desse hospital estar parado, por que essa estrutura toda feita para atender as pessoas locais, e eu falo que tem uma relação com a região, minha mãe fez faculdade ali em Bauru, as duas famílias, tanto a família por parte do meu pai quanto da minha mãe, são da região, são lá de São Manuel, que é uma cidade muito próxima, eu frequentei bastante Bauru durante a minha juventude, e realmente é uma judiação, é uma estrutura como essa, onde foi gasto dinheiro público, onde demorou para ficar pronta, não está sendo usada ainda mais num momento de necessidade como esse, a informação que nós recebemos é que nós temos 40 leitos clínicos ali, mas são leitos clínicos, não são UTIs para atendimento do COVID, que estão sendo utilizados ali no local, mas poderia obrigar muito mais, poderia obrigar mais de 100 leitos de UTI para COVID, e está parado, e um dos motivos para ele estar parado é porque existia, na época do governador Geraldo Alckmin, um decreto que realizava ali, criou o HC local em convênio com o campus da USP para poder operar, só que o governo atual não reconhece esse decreto para poder dar início ao uso do hospital como um hospital das clínicas em convênio com o campus da USP, por quê? Porque ele entende que deve ser feita uma lei para criar uma autarquia do hospital das clínicas de Bauru. Então, devido a isso, eles não reconhecem o decreto e a situação, infelizmente, não se resolve, não se resolve, a promotoria, inclusive, outra informação que eu tenho aqui, ela é em preocupação contra o estado, contra o município, e a FAMESP, inclusive, que já bloqueou mais de 18 milhões de reais ali, já começou a ser feito pela FAMESP algumas adaptações ali do prédio, mas, infelizmente, não está sendo usado como deveria, é desperdício do dinheiro do pagador de impostos, é um desperdício de vidas, porque muitas pessoas poderiam estar sendo salvas por essa estrutura. E eu lhe pergunto, já bastou o tempo de demora, desde a década de 80 até 2012 para a estrutura ser feita, agora está lá, está pronta, por que não é usada? É dinheiro sendo desperdiçado, é material que, quando não utilizado e mantido, acaba se deteriorando, ou seja, vai ter que se gastar mais, vai sair muito mais caro o que já foi feito ali, porque isso não é aproveitado. Então, eu peço, por favor, esse apelo, faço, esse apelo aqui, essa cobrança ao governo do Estado, a todos envolvidos nessa questão do hospital, para, por favor, vamos tomar uma providência, se é um projeto de lei, encaminhe o projeto de lei para casa, terá o apoio, com certeza, de todos, ou reconheça o decreto, enfim, não é possível que não se chegue a uma situação, o mais difícil que é ter estrutura, ter condições, já foi feito, o mais difícil já foi feito, já foi adiantado, por detalhes burocráticos, não se consegue colocar o hospital aí, a serviço da população. então faço essa cobrança, essa reivindicação, parabenizo o trabalho do Ministério Público Local por estar cobrando, fiscalizando, e parabenizo também, convido a todos que puderem, essa reportagem circulou bastante, viralizou aí nas redes sociais, da TV Record, que foi lá cobrir e mostrou de forma muito brilhante, clara, toda a condição, a situação do hospital, e toda a estrutura que hoje ele possui, que poderia estar salvando milhares de vidas, centenas de vidas ali, quem sabe no longo prazo, milhares na região, uma região tão importante para o interior de São Paulo, fica ali localizada, bem no meio do estado, que é a cidade de Bauru. Então faço esse apelo aqui, faço essa cobrança, manifesto aqui a minha indignação e esse desrespeito ao pagador de impostos que já pagou pela estrutura ali desse hospital e que hoje não está tendo retorno em termos de tratamento e vidas salvas devido a essa paralisação. Então, me coloco à disposição da Prefeitura de Bauru, se for necessário, do Ministério Público, do Governo do Estado, para poder encaminhar esse problema e fazer com que isso seja solucionado o mais rápido possível. Saúde é função essencial do Estado e as pessoas precisam, principalmente nesse momento triste que nós estamos vivendo com essa pandemia como está ocorrendo agora. Então, desde já, me coloco à disposição e faço aqui essa cobrança a todos os envolvidos nessa questão do Hospital das Clínicas de Bauru. Muito obrigado. Obrigada, deputado Ricardo Melão do Partido Novo. Esse foi o Tribuna Virtual, um espaço democrático para que os deputados possam manifestar as suas colocações. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da nossa rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até amanhã. e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto